Música Dádivas de Deus Você já se deu conta alguma vez de quantas pessoas já passaram por sua vida? Já percebeu que algumas entram em sua vida por uma razão, outras por uma estação e algumas permanecem a vida inteira? Quando alguém penetra em sua vida por uma razão, é geralmente para sofrer uma necessidade que você demonstrou. Esse alguém vem para auxiliá-lo numa dificuldade, para lhe fornecer orientação e apoio e ajudá-lo física, emocional ou espiritualmente. Tão importante se faz a presença desse alguém amigo que você acredita que é uma dádiva de Deus. E esse amigo realmente é uma dádiva de Deus. Depois, um dia, da mesma forma que entrou em sua vida, assim também esse amigo se vai. Pode ir atrás da porta da morte ou simplesmente partir para outros lugares. Por outro lado, existem pessoas que entram em sua vida por uma estação. É um período mais longo. São os professores que ensinam alguma coisa que você nunca havia feito antes. Essas pessoas são a dádiva de Deus mais prolongada, manifestando-se em semanas e meses. Permanecem com você por um período. Por vezes, são as que encaminham os seus primeiros passos na profissão e tão pronto o conseguem, desaparecem das suas vidas. De outras vezes, são aqueles amigos que amparam os anos da sua infância ou da sua juventude. E tão logo percebem suas pernas firmes, ações seguras, também se vão, deixando somente as marcas de sua presença no seu caráter. Finalmente, existem os que penetram na sua vida durante toda a sua duração nesta terra. Estes ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. São os irmãos que crescem com você e, mesmo depois de formarem seus próprios lares, continuam a realizar com você muitas coisas. São os pais que atravessam os anos até a velhice, acompanhando os seus passos e incentivando sempre. É o cônjuge que transforma em parceiro das lutas mais acervas e dos momentos mais doces. Todos eles, os que chegam por uma razão, uma estação ou a vida inteira, são as dádivas de Deus na sua vida. Saiba reconhecê-las e apreciá-las. Deus está mergulhado no oceano do amor de Deus. Todos os dias, gotículas desse amor alcançam você. No sorriso do seu filho, no abraço do amigo, na palavra confiante de um colega, no incentivo de quem ama e confia em você. Em sua vida, não deixe de olhar ao seu redor e descobrir essas preciosidades que Deus envia ao seu caminho por uns dias, uns meses ou até para além da morte. São expressivas bênçãos de Deus aos seus filhos, sempre carentes de cuidados e de amor.